Oi, não vale a rocha, não vale, olha a mãozinha, é vira, tome, mãozinha aqui, maltrata, maltrata, oi, coração, tome, agora a rocha, não vale, é vira, tome, tome, mãozinha, mãozinha, tome, primeiro faz o seguinte, ó, primeiro faz o seguinte, vai só na mãozinha e no cachorro aqui em cima, na mãozinha e no cachorro aqui em cima, tome, tome, cachorro, cachorro, tome, tome, cachorro, cachorro, tome, tome, 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 tome Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau